muito bem galera no vídeo de hoje vamos fazer a unboxing do notebook ace que eu comprei na carrefour chegou hoje para minha caixa tá aqui e demorou uns quatro dias úteis comprei no sábado e já chegou tá aqui a gente vai abrir e mostrar os componentes da máquina que é o notebook ace nitro 5 depois de muita pesquisa eu decidi o notebook que eu iria comprar então vamos lá para o unboxing o álbum do estão 4 1 o E aqui a caixa do notebook Vai ser bem difícil tirar com uma mão Eu vou pausar aqui o vídeo Eu vou tirar da caixa e já voltamos Consegui tirar aqui Foi bem dificultoso Porque estava bem preso na outra caixa Nessa maior Vamos dar continuidade aqui Essa é a caixa do notebook De fato Eu vou abrir aqui Aí quem informa Para checar se esse lacre Se estiver violado O lacre está tudo certinho Vamos dar continuidade Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui É bem difícil fazer isso com uma mão Como eu estou só aqui Complicado Vou tentar tirar aqui Pronto Já abrimos aqui E está aqui a caixa Está aqui a caixa Estava do lado errado Estava do lado contrário Vamos virar aqui Vamos virar aqui Aqui a caixa da Ace Agora vamos mostrar o conteúdo Da caixa Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Bom Aqui o manual Nitro 5 Nitro 5 Tirar aqui Essa daqui É a fonte Fonte Aqui o cabo Tudo certinho Veio aqui Possivelmente um CD Um CD Da Ace Agora vamos Tirar aqui O notebook É bem difícil Com uma mão Então Eu vou tirar aqui Primeiro E já Volta Eu tirei aqui Os protetores De De isopor E aqui está o bichão Tem mais algumas coisas Aqui embaixo É do Linux Aqui tem um manual Seja um japonês Aqui Então Japonês Inglês Algumas informações Conflitos E aqui o manual É um guia rápido E aqui o bichão E aqui ele Bem bonito Vamos abrir aqui Aí tem um Não sei se vai dar Para vocês verem Aqui Escrito Nitro Aqui Aqui o logo Da Ace Vamos abrir aqui Aqui tem uma capinha Protetora Aqui Que eles colocaram Certo Tudo certinho E num próximo vídeo Eu vou mostrar Essa belezinha Funcionando É Vamos trazer alguns Games Aí no canal Principalmente de terror Agora Com um notebook novo Para edição E Em breve Faremos o teste Certo Se você gostou Desse tipo de conteúdo Quer ver mais Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo E muito obrigado Se você assistiu até aqui E até o próximo vídeo Falou galera Até o próximo vídeo